Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou estar fazendo uma rosa usando a beterraba. Já dei uma leve descascada, agora vou estar acertando essa pontinha. Aí, agora vou estar fazendo as fatiazinhas. Quem tem um ralador fica melhor ainda, né? O fatiador. Mas como eu não tenho, vai com a faca mesmo. Aí, só precisa de ter calma nessa hora. E a faca ser bem amoladinha. Aí, pessoal, eu vou ficar por aqui fazendo as fatiazinhas, as rodelinhas. E já volto com vocês, depois de fatiar todas. Já terminei aqui, pessoal. Agora, vamos fazer o botãozinho da rosa. Aí, pega, dá uma dobradinha na primeira. Vai colocando em volta. Sempre pegando as menorzinhas. Aí, vai enrolando. Aí, quando vocês verem que já está ficando no ponto certo do botãozinho, aí vocês já param. E sempre vai colocando da mesma altura. Aí, nesse ponto aí, eu já vou estar parando e já está no ponto certo do botãozinho. Aí, pega um pedacinho de palito, de dente e espeta de um lado para sair do outro. Para que fica presa essas pétalas. Aí, ficou assim, pessoal, bem presa. Agora, vocês vão precisar de mais dois palitos. E coloca o palito para sair e ficar na mesma medida. E agora, pega outro e faz tipo uma cruz. E assim, tá bem. Aí, vai ficar desse jeito. Aí, cada ponta do palito, vocês vão colocar as rodelas. Para fazer as pétalas da rosa. Sempre vai procurando as médias para depois colocar as maiores. Aí, sempre a ponta vai por cima da outra. Desse jeito, assim, ó. Essas pétalas, essas rodelas, assim, vocês vão colocando para passar do botãozinho. Para ficar acima. Assim, pessoal, olha, é bem fácil de fazer. Só precisa de ter um pouco de paciência. E já vejo um pouco do formato de uma rosa já ficando. Olha, essa parte fica para baixo. E coloca essa outra assim, em cima, ó. Bem facinho. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto